Olá pessoal, aqui é o Lildenice Camargo e hoje eu vim trazer a receita desse chocotone super especial. Técnica italiana, todos os segredos para essa massa com a textura perfeita, que desfia. Olha a maciez, olha a textura desse chocotone. Bora conferir essa receita? Para darmos início, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e meia. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Por que essa farinha de trigo aqui já está no bowl? Porque bem antes de eu começar o panetone, cerca de uma hora atrás, eu levei esse bowl com essa farinha de trigo para o congelador. Para ela ficar bem gelada. E todos os outros ingredientes que vamos utilizar também. Essa é uma forma doméstica de conseguirmos controlar a temperatura dessa massa até o final do processo. Então desse jeito eu consigo que a minha massa ainda saia fresquinha da planetária. E essa temperatura é muito importante para a qualidade final do nosso produto. Gente, para panetones e panificação de forma geral, eu preciso de uma farinha de trigo forte. As nossas farinhas brasileiras não são tão boas. Então procure aí uma premium ou uma com teor de proteína maior. Uma sem aditivos, mais natural, que você vai conseguir um melhor resultado. Eu vou adicionar aqui a essa farinha de trigo, 10 gramas de sal, uma colher de sobremesa. E também 200 gramas de gemas. No meu caso aqui, gente, hoje eu utilizei 12 gemas para dar essa quantidade. Mas vai depender do tamanho do seu ovo. Para quem trabalha com produção, vai ficar quebrando o ovo, que vai dificultar bastante. Compra gemas de litro, já pastorizadas, que vai facilitar o teu processo. Nós vamos bater esses ingredientes em velocidade baixa, por cerca de 25 minutinhos. Eu vou usar aqui o gancho, tá? Que é para massas pesadas. E vou deixar batendo levemente, para conseguirmos desenvolver bem essa massa. Numa velocidade bem baixinha. Vocês conseguem fazer da mesma forma à mão, tá? E vamos dar ponto nessa massa agora com o leite. A quantidade de leite, pessoal, vai variar de acordo com a força da sua farinha de trigo, tá? Como a minha farinha de trigo aqui é bem forte, eu vou utilizar cerca de 220 gramas, tá? Para conseguir formar bem essa massa. 220 ml. Mas vai colocando aos poucos, até conseguir formar essa massa bem hidratada, que eu vou mostrar o ponto para vocês. Aqui eu vejo que eu já consegui formar bem minha massa hidratada. Então agora eu bato aqui, nessa velocidade baixinha, por 25 minutinhos. Minha massa tem que sair fresquinha ainda na planetária. E olha como ela tá bem hidratada, tá lisinha, tá bonita. Agora eu vou adicionar o açúcar aos poucos aqui na minha massa. São 125 gramas de açúcar. 3 quartos de xícara. Eu vou colocando aos poucos, até essa massa incorporar todo o meu açúcar. Vamos também adicionar 25 gramas de fermento biológico fresco. Uma colher de sopa cheia. Pode observar que a mistura desse fermento agora aqui com o açúcar, vai deixar a minha massa um pouco mais hidratada ainda. E para finalizar aqui esse primeiro processo da massa, eu vou adicionar a gordura. Que são 250 gramas de manteiga sem sal. Um tablete mais um quarto do tablete. Eu vou colocando essa manteiga aos poucos, até minha massa descolar da planetária e absorver toda essa manteiga. Também tô utilizando a manteiga gelada, porque vai ajudar a voltar a refrescar minha massa. Esse processo é sempre importante. Vocês devem estar se perguntando, por que eu tô colocando a manteiga no final aqui da massa? A gordura, de forma geral, ela encapa as proteínas do trigo. Dificultando esse processo de desenvolvimento do glúten. Então, com uma massa já bem trabalhada, eu adicionando a gordura, eu potencializo esse processo. Tendo uma massa perfeita no final. Aqui eu já incorporei toda a manteiga. Olha como minha massa fica bonita. Você tá vendo como desenvolveu bem o glúten? Parece uma cola, um elástico. É esse o ponto que eu preciso. E com a minha massa aqui já pronta, eu vou adicionar a carga. Que é o chocolate em gotas, tá? Pessoal, presta atenção na hora de comprar esse chocolate em gotas. Eu tô utilizando aqui, chocolate nobre ao leite. Mas tem que tá escrito aqui, ó, gotas forneáveis de chocolate ao leite. Como aparece aqui na embalagem. Isso é muito importante pra não incorporar a massa e dar uma textura perfeita. Vou adicionar também, raspas de 5 laranjas. 25 gramas pra ser mais exata. Isso vai saborizar muito o meu chocotone. A combinação de laranja com chocolate fica maravilhosa. Mas esse é o critério. Não quer colocar, não precisa. E vou também potencializar o sabor com essência de laranja. Vou dar uma boa esguichadinha aqui até perfumar a minha massa. Se caso você queira normal, só coloca o chocolate. Pode colocar a essência de panetone, limão e laranja. Aí pode retirar as raspas. Essa aromatização da massa é a gosto. O brasileiro gosta muito de uma massa bem carregada. Isso é importante. E eu ligo a planetária pra misturar esse chocolate e essas raspas. Aqui, pessoal, eu posso ou não utilizar suco de laranja, caso eu queira, pra dar ponto nessa massa. Então, vai depender da força da farinha de trigo. Aqui eu vou colocar só um pouquinho, porque praticamente já tá no ponto correto. Tá? Lembra que eu falei que a quantidade de líquido depende do seu trigo? Então, ó, coloquei aqui uns 20 ml de suco de laranja. Bem pouquinho mesmo. Só pra chegar nessa textura, olha, que eu vou mostrar pra vocês. Se você quiser, dê ponto ainda antes de colocar as gotas de chocolate, pra não bater demais. Olha, ela tem que ficar bem hidratada dessa forma. Assim eu vou conseguir um chocotone muito mais fofinho. Feito isso, minha massa pronta, eu untei aqui uma bacia, tá? Com desmoldante. E eu vou despejar essa massa nessa bacia. Ó, vou raspar toda ela aqui. E eu vou deixar descansar dessa forma, em temperatura ambiente, por uma hora, tá? Se tua farinha não for forte, não precisa dar esse tempo de uma hora. Com 20 minutos, você já pode fazer a dó. Passaram uma hora aqui. E agora com as mãos bem molhadas, porque minha massa tá muito hidratada. Então, se eu não tiver com a mão bem molhada, ela gruda nas minhas mãos. Viu como eu fiz? Eu só levantei e dobrei. Vou virar a bacia e fazer esse mesmo processo, ó, do outro lado. Levanta e dobra as duas pontas pra baixo. Agora sim, vamos levar pra refrigeração de um dia para o outro, tá? De 12 a 24 horas. Dessa forma, vamos conseguir um chocotone muito mais leve. E amanhã, vamos dar sequência nesses chocotones. Olha como a nossa massa ficou linda de um dia pro outro. A minha descansou aqui por umas 16 a 18 horas. Eu vou salpicar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada e sobre a massa. E vou apertar pra tirar todo o ar. Agora é o momento de cortar os panetones do tamanho desejado. Pra forma de panetone de 500 gramas, vamos cortar 500 gramas de massa. Pra 100 gramas, cortamos 100 gramas de massa. E assim por diante. Então, aqui primeiro eu vou cortar alguns panetones de 500 gramas. Olha, aqui já tem 500 gramas. Vamos fazer mais um grande. E sobrou 200 gramas de massa, que eu fiz dois panetones menores de 100 gramas. Agora, poliamos essa massa. Olha como é simples. Vai jogando tudo pra baixo, ó. Eu vou estruturando a minha massa. E aqui embaixo eu junto tudo. Olha, formando assim uma bola e dando estrutura pra essa massa crescer. Tá? E daí a gente coloca dentro da forminha. Essas 500 gramas eu coloco aqui na forminha pra 500 gramas. Ó, da mesma forma eu vou fazer com os outros, olha. Vai dobrando, vai puxando a massa e boleando, dando estrutura pra essa massa. Pra ela ficar lisinha. Pra ela ficar estruturada. Aqui embaixo a gente vem juntando tudo. E aqui eu já tenho mais um panetone modelado. Da mesma forma eu vou fazer com o restante da massa. Os pequenininhos também, olha. O mesmo processo. 100 gramas de massa. Eu vou jogando tudo aqui pra baixo e finalizo. Com meus panetones já modelados, eu vou colocar sobre uma forma. E vamos cobrir com plástico. E deixar ele fermentar até mais que dobrar aqui de volume. Esse tempo de fermentação vai depender da sua temperatura local. Tá? Mas vai demorar porque é uma massa rica em gordura e açúcar. Então vai demorar em cerca de 3 a 4 horas, dependendo do clima. Assim que crescer eu mostro o resultado pra vocês. Olha, aqui se passaram 3 horas, olha como eles cresceram. É claro que tamanhos diferentes de panetones vão resultar em tempos diferentes de fermentação. Os pequenininhos já estão prontos pra ir ao forno. Olha como os grandes, quando eu aperto, a massa volta. Você tá vendo? Então ela ainda tem estrutura pra aguentar mais um pouco. Os pequenos não. Se eu coloco o dedinho, já marca a massa dele. Tá? Ó, você pode ver que marca um pouquinho e demora um pouquinho mais pra voltar. Então eu já tenho que levar ao forno agora. Eu vou levar primeiro os pequenos. Enquanto isso, os meus grandes chegam no ponto. E eu vou deixar eles descobertos pra eles ficarem um pouquinho mais cascudinhos por cima. E podemos fazer o corte. Os pequenos eu levo assim mesmo, tá? Sem corte. Pra quem tiver forno com convecção, aquele forno que tem a ventoinha dentro, pode assar em 140 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutinhos. E pra quem for utilizar o forno doméstico normal, 180 graus Celsius, tá? Se for elétrico, liga somente a resistência de baixo. Já mostro o resultado pra vocês. Olha, os pequenos já saíram do forno. Gente, e olha que lindo que eles ficam. Olha a fofura desse panetone. É claro que ele tá muito quente aqui ainda. Os pequenos é super fácil. Eu coloco uma gradinha aqui e vou colocar sobre a grade pra eles resfriarem. Tá? Isso basta. Não é necessário virar de ponta cabeça e todo aquele processo. Porque ele é leve. É só 100 gramas de massa. Os grandes já vão ter um outro processo. Vamos lá? A começar, que eu prefiro fazer um corte em cima deles. Vou colocar aqui sobre a forma perfurada também, pra circular melhor o ar. E com uma lâmina pra corte de pães, pode ser uma gilete específica pra isso. Eu vou fazer um corte sobre eles em forma de cruz, ó. Eu faço um corte e depois vou fazer mais dois cortes aqui, formando uma cruz. E no centro de cada corte desse, eu vou colocar aqui um cubinho de manteiga. Pra deixar ele ainda mais ruim. Podem ver que eles já cresceram bem mais. Estão bem estruturados. E agora no forno vai crescer mais ainda. Da mesma forma, em forno com convecção, a 140 graus Celsius por cerca de 40 a 45 minutinhos. E se você for utilizar o forno doméstico, 180 graus Celsius. Sendo elétrico, somente a resistência de baixo ligada. Os nossos panetones já saíram do forno. Pessoal, eles estavam ainda mais bonitos e altos. Tá? Meu bebê chorou, eu tive que parar aqui uma emergência. Por isso que ele deu uma baixadinha. É de suma importância que, a hora que você tire do forno, você faça esse processo que eu tô fazendo agora. Você tem que enfiar um palito perto da base dele e colocar ele de ponta cabeça, como eu fiz aqui. Olha, eu peguei algumas garrafas, uma forma. Você pode fazer algum utensílio próprio, ou mesmo em duas cadeiras. O importante é, esse panetone tem que esfriar de ponta cabeça. De seis a oito horas, ele tem que esfriar completamente. A massa desse panetone é tão leve, se você tirar do forno e deixar ele exposto, ele vai murchar e abaixar, como aconteceu um pouquinho com o meu. Já os pequenos, não. Olha a perfeição que fica. Porque ele é muito leve, muito pequenininho, né? Nem foi necessário. Vamos abrir um pequeno agora, que já esfriou, pra vocês verem essa textura. Olha isso. Vê se não é de se apaixonar por essa maciez. E eu quero cortar um pra vocês verem o resultado. Gente, olha como essa massa desfia. Você tem noção do sabor desse chocotone? Não tem como não se apaixonar. Façam e me contem se esse chocotone não é o melhor que você já comeu. Fica simplesmente irresistível. Pena que vocês não conseguem sentir esse aroma e esse sabor. Passado aqui cerca de seis horas, com eles totalmente frios, podemos tirar os palitos e voltar à posição original. E olha como eles estão lindos. Mesmo dando uma murchadinha, ficaram perfeitos. Vamos cortar? Olha isso. Olha a maciez desse panetone. Você consegue ver a textura? Que ele desfia. Olha isso. Olha a maciez desse chocotone. Olha a textura dessa massa perfeita. Ela desfia. Ele fica muito macio. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.